Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre a Colônia Perdida de Roanoke. Roanoke é um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. A colônia foi a primeira tentativa de estabelecer um assentamento inglês na América do Norte, mais especificamente na Colônia da Virgínia, ao final do século XVI. Esse empreendimento foi financiado por Sir Walter Riley. Entre 1585 e 1587, vários colonos foram deixados ali com esse intuito e, ao final de tudo, todos eles ou abandonaram o local ou desapareceram. Sim, 117 colonos desapareceram misteriosamente, o que levou ao surgimento de um mistério que dura até os dias de hoje, conhecido como a Colônia Perdida. O primeiro assentamento permanente de ingleses na América do Norte foi Jamestown, fundado em 1607, na Carolina do Norte. Porém, antes disso, houve diversas outras tentativas de fixar populações no Novo Mundo. A primeira delas foi na ilha de Roanoke, no condado de Der, 160 quilômetros ao sul de Jamestown. Houve três expedições a Roanoke, entre 1584 e 1587. A primeira delas, em 84, teve o objetivo de explorar e mapear o terreno, em busca de um lugar apropriado. Eles escolheram o ponto ideal a partir do qual poderiam atacar os espanhóis, que possuíam assentamentos ao sul e, ao mesmo tempo, continuar a manter contato com os índios americanos, a tribo croatoana dos Panlicos. A segunda expedição, no ano seguinte, foi para avançar a exploração da área e estabelecer a colônia. Porém, após uma exploração inicial e de uma recepção cordial por parte das populações indígenas ali assentadas, alguns nativos da região foram acusados de roubar uma xícara de prata. Em retaliação, o líder dessa expedição, Sir Richard Granville, ordenou que a aldeia fosse incendiada. Após isso, em agosto de 1585, ele deixou 107 homens ali para fundarem a colônia inglesa na ilha de Roanoke, onde um forte havia sido construído. Ele prometeu retornar em abril de 1586, com mais homens e mais suprimentos. Porém, isso não aconteceu. Além do incêndio da aldeia, os colonos tinham ainda outras atitudes violentas. Eles faziam reféns e roubavam a comida dos nativos, o que começou a criar grande inimizade com as tribos vizinhas. Isso culminou no assassinato brutal de Wingina, um chefe indígena dos Roanoke que foi decapitado pelos colonos. Isso aconteceu por conta de rumores que os colonos ouviram, que diziam que o Wingina planejava atacá-los antes que eles roubassem mais de seus suprimentos. Em junho, Granville ainda não havia voltado e os colonos receberam a visita da frota de Sir Francis Drake, que ofereceu um barco e um mês de suprimentos para que eles retornassem à Inglaterra. Dessa forma, em 18 de junho de 1586, terminou a primeira tentativa de colonização. Três homens foram deixados para trás e se tornaram os primeiros colonos perdidos. Quando Granville finalmente chegou, duas semanas depois, com suprimentos e 400 homens, eles encontraram a colônia deserta. Ele então deixou 15 homens ali para segurar a presença inglesa na área e garantir os direitos de rally sobre a Virgínia. Finalmente, em 1587, os britânicos foram para ficar, ou pelo menos era o que pensavam. Foram na intenção de fundar não só uma colônia, mas uma cidade. Uma nova expedição, liderada por Raleigh, se estabeleceu na ilha e dessa vez eram famílias inteiras de ingleses, principalmente londrinos, com crianças e mulheres. John White, artista e amigo de Raleigh, que havia também participado das expedições anteriores, foi nomeado governador. Ele se tornou avô da primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, que foi chamada de Virginia Dare, em homenagem à colônia da Virgínia. White, quando chegou, esperava fazer contato com os 15 homens deixados ali por Granville no ano anterior, porém se deparou com um forte devastado e nem sinal de seus habitantes, exceto o esqueleto de um deles. Cerca de uma semana após a chegada dos ingleses, um dos colonos foi morto em uma emboscada enquanto pescava. O índio croatoano Manteu, intérprete do grupo, os levou até a sua ilha e lá os croatoanos informaram os colonos de que o homem havia sido morto por membros da tribo de Wingina, em vingança. Descobriram depois que os Juanok haviam fugido após o assassinato, temendo a reação dos ingleses. Por sua lealdade, Manteu foi o primeiro índio americano a ser batizado pelo protestantismo e também a primeira pessoa a receber um título em inglês de nobreza no Novo Mundo. Ele foi nomeado Lorde de Roanoke por Sir Walter Raleigh. O governador, então, teve que voltar à Inglaterra no mesmo ano, um mês após a chegada, para buscar mais suprimentos. Antes de partir, em 25 de agosto de 1587, ele deixou combinado com os colonos que, caso eles precisassem fugir por conta de um ataque ou coisa parecida, deveriam gravar em uma árvore uma cruz de Malta e o nome do lugar para onde fugiriam. Dessa forma, eles conseguiriam orientar eventuais grupos de resgate. Porém, durante a guerra anglo-espanhola, o retorno de White foi adiado algumas vezes, e ele só conseguiu retornar três anos depois, em 15 de agosto de 1590. E, no lugar do assentamento de Roanoke, com centenas de pessoas, encontrou uma colônia fantasma. No dia seguinte à chegada, os ingleses avistaram uma coluna de fumaça saindo da ilha e supuseram que era um sinal feito pelos colonos. Mas não foi encontrado nenhum vestígio deles ao longo da costa. Em 18 de agosto, aniversário de Virginia Dare, os ingleses finalmente chegaram ao local da colônia. Além das casas abandonadas e outras derrubadas, além de objetos espalhados pelo chão, eles encontraram duas pistas. As letras CRO, gravadas em uma árvore, e a palavra Croatoan, gravada em uma das estacas de madeira que cercavam o forte. White pretendia velejar até a ilha Croatoan para verificar se os colonos realmente estavam lá. Porém, problemas com as embarcações e também a ameaça de uma grande tempestade não deixaram isso acontecer. No dia seguinte, a frota simplesmente levantou âncara de volta à Inglaterra e White nunca retornou à Roanoke. Agora, vamos às teorias sobre o que pode ter acontecido com os ingleses. Uma das teorias mais aceitas é a que os colonos teriam se mudado para a ilha Croatoan, 80 quilômetros ao sul. Isso faz muito sentido porque, afinal, eles deixaram dois sinais indicando essa ilha e também sabe-se que os croatoanos eram aliados dos ingleses. Portanto, faz sentido pensar que, por algum motivo, alguma dificuldade, um ataque inimigo, por exemplo, os ingleses teriam se refugiado na ilha Croatoan e lá se assimilado aos nativos. O próprio White acreditava nessa teoria, mas, como eu falei, ele nunca voltou, então os colonos foram literalmente abandonados à própria sorte. Porém, apesar dessa hipótese ser muito plausível, escavações arqueológicas feitas na ilha mais recentemente ainda não foram suficientes para comprová-la. Uma outra hipótese é de que a colônia teria sido assolada por algum tipo de doença e, por conta disso, os colonos tiveram que abandoná-la, se dividindo em grupos menores e se dispersando pelo interior. Não podemos esquecer também que, apesar dos croatoanos serem sido aliados dos europeus, os colonos haviam cultivado muita inimizade e hostilidade com outras tribos da região, o que nos leva a pensar que eles possam ter sido massacrados ou raptados por algumas dessas tribos. E a última teoria, que surgiu a partir de uma linha de pesquisa mais recente, aponta para outro destino além de Croatoan. Em vez de 80 quilômetros ao sul, os colonos teriam se dirigido 80 quilômetros a oeste, para o interior, onde teria existido um forte. Essa teoria se baseia em um suposto sinal deixado por White em um mapa da Carolina do Sul que ele mesmo produziu. A possível localização desse forte foi batizada pelos historiadores de Local X. Teria sido esse o lugar para onde os colonos foram? Bom, apesar das incansáveis pesquisas, até hoje não foi encontrada nenhuma evidência arqueológica nesse local que prove que os colonos teriam ido para lá após 1587. O nono episódio da segunda temporada da série Supernatural faz referência a esse caso e, ao decorrer da série, esse tema é abordado algumas outras vezes. E, é claro, não posso deixar de mencionar a sexta temporada da série American Horror Story, que é baseada inteiramente nesse caso. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa também o sininho aqui embaixo para não perder nada de novo que a gente postar. Nos vemos no próximo vídeo.